Eita, já foi um de Snipeada, Snipeada, errei Snipeada, tomou outra Snipeada, quem está me dando, quem está me dando, quem está me dando, quem está me dando, obrigado, Entrou um cara ali, eita, o cara entrou, se escondeu, peguei o cara, que delícia, fiquei até emocionado, vou dar, vou dar, ali, o cara está ali, eita, O cara em movimento, foi-se, é cara, estou sempre atrasado, mas estou melhorando, opa, alguém tentou me acertar aqui, A distância, putz, grila, a distância, esse foi nervoso, esse foi bonito, Toma Opa, só hoje, eita, tomei um, tomei um tirambaço aqui, só hoje já foram dois da Granadinha, Tomou cara, eu hein, aqui não tem brincadeira não rapaz, olha, olha o carinho, toma, nas costas, hum, tomou, eita, eita, que delícia, que delícia, Você é louco, cachoeira? Pronto, tomou meu filho, tomou, mata, aqui tem coragem, Putz, grila, que balaço, hein, vai dizer que não foi balaço, vai dizer que não foi balaço, esse aí, que balaço, no maluco, que balaço, Tchau! K